Olá pessoal, eu sou a Adeluna do site Corretor Conectado, especializada na conversão de atendimento online imobiliário. E estou aqui para falar do Franklin, um jovem profissional corretor de imóveis que tem feito um trabalho muito impressionante na comunicação com o corretor de imóveis através da internet. Então, temos uma parceria positiva, indico que você continue aí seguindo o Franklin, porque ele tem feito um trabalho minucioso, cheio de detalhes e o seu passo a passo está de parabéns, Franklin. Espero que vocês gostem, eu sou a Adeluna do site Corretor Conectado. Corre lá!